Agora está uma ótima oportunidade para você abrir uma agência, abrir uma gravadora, ou comprar um time de futebol. Então, você sabe disso, tirando o futebol, pode ser que entre também nessa história. Você sabe que o Marcelo, já que você falou disso aí, o Marcelo Soares, esse diretor-geral, presidente da Sombras, que agora virou Sony também, o Marcelo mandou uma mensagem para mim de final de ano falando feliz de 2022 e, pelo amor de Deus, compre o Vasco. É vascaíno também, não preciso dizer. Mas você sabe que isso é uma das coisas que eu penso num negócio de publicidade e entretenimento. Essa é uma visão que eu tenho desse negócio, onde ele reúne, de alguma maneira, coisas e produtos e pessoas do universo das artes, da música, da dança, do esporte e publicidade. Um modelo inexistente, mas que é uma coisa que eu fico especulando... Você está acompanhando o Ronaldo lá com o Cruzeiro. Claro. O que você acha que você teria? Não, mas ali é outra coisa. Primeiro o cara tem que ser bilionário. Aí é outro... Essa profissão, o cara tem que primeiro começar sendo bilionário. Depois ele exerce a profissão. Não, porque isso é foda, porque... Eu não tenho muito um conceito formado de virar ou não SAF. Mas um ponto que eu acho que é foda... Porra, o Ronaldo começou a... Enfim, ele teve um... Ele está em due diligence ainda, né? Para avaliar, mas, cara, está descobrindo uma porrada de coisas que não estava relatado. Então, assim, o buraco pode ser muito maior. Sim. E ele já fez aporte, mesmo assim ele está apostando. É uma aposta alta, né? Porque, assim, o outro time que ele comprou... Eu não lembro se é nos Estados Unidos. Não, é na Espanha. Não está indo tão bem, né? Então, essa é a questão, né? Assim, entrando um pouquinho nesse negócio, senão a gente vai ficar... Mas essa é a questão que tem se notado cada vez mais, né? Não é porque existe uma empresa bancando um clube que ele vai fazer sucesso. Porque se fosse assim, todos os clubes da Europa eram campeões todos os anos. Todos os clubes da Europa, a não ser o Barcelona e o Real Madrid, por exemplo, né? São clubes de dono. Praticamente todos os ingleses, se não forem todos os mais importantes, pelo menos. City, Manchester, Arsenal, Chelsea, todos são de donos, né? E por aí vai. Na Itália, né? O Belusconi, enfim. Então, não é... Não significa que vai ser sucesso porque houve uma compra. E também não significa que o sucesso seja o sucesso que interessa a você, torcedor. Porque o sucesso do gestor é dar lucro. Sim. Certo? Os clubes hoje, eles são tão mal administrados que eles dão prejuízo ano após ano. E aí vem o governo, passa a mão na cabeça, quando ele não passa a mão no bolso, né? Aí tem os esquemas todos lá e tal, enfim. Mas eles dão prejuízo. Mas uma gestão séria de qualquer clube faz ele ser rentável. Não obrigatoriamente ser campeão. Claro. É, o Red Bull. Essa é a questão. O Red Bull. É que o Red Bull tem uma visão de gestão muito maior e muito mais avançada do que isso. Então, o Red Bull, ele tem um projeto e ele vai buscar esse projeto. Eu já postei com o meu filho que o Red Bull, que o Bragantino, que virou o Red Bull, em mais um ano, porque eu tinha, para ele que eram dois, já venceu um, em mais um ano está na Libertadores. E esse ano só não foi porque escapou lá no final do final. Se é que não foi, não foi mesmo, né? Não foi. Então, no final do final perdeu a vaga. Mas eles estavam prontos para ser... E eu disse para ele que mais cinco é campeão da Libertadores. Então, o projeto deles é um projeto, evidente que a boa gestão do clube é essa daí, né? É primeiro dar lucro e perceber que quanto mais sucesso faz, mais lucro dará. Então, a visão não é mesquinha. Mas tem clubes que não conseguem ir além disso. Por quê? Porque os fãs são poucos, porque não tem possibilidade de crescimento maior do que aquilo, que é simplesmente ser saneado e começar a gerar um caixa interessante para os acionistas. Ele não vai transcender aquilo lá. E o Bragantino, não. A visão deles é uma visão muito parecida com o que eles fizeram no projeto para tudo, né? Para o marketing deles, para a Fórmula 1. Os caras têm ali, ano a ano, têm as metas que são conquistadas. E o futebol hoje, eu que vivi dentro desse negócio, ainda mais na parte do marketing, e isso tem muito a ver com o marketing, o futebol hoje é absolutamente cartesiano. Você, com o valor do orçamento para o futebol, você consegue dizer se aquele clube vai ser oitavo lugar, décimo, quinto lugar, segundo lugar ou primeiro lugar. É meio como o Fórmula 1, né? Entendeu? Você sabe o que vai acontecer. É óbvio que se tiver uma incompetência aqui ou ali, esse negócio vai ceder, ou ele vai ter uma surpresa, mas ele tem claramente assim, eu não consigo fazer um time ser campeão brasileiro, por exemplo, se eu não tiver um orçamento no futebol de, no mínimo, 140 milhões. Não consigo. Então, se eu tiver abaixo de 140 milhões, chutei o número. Chutei o número. Chutei o número. Mas ele é mais ou menos por aí, porque ele é mais ou menos como se fosse uns 14 milhões por mês, mais ou menos, entre 12, por aí. De folha, né? Se você pegar o décimo terceiro e tudo mais, dá tipo isso daí, uns 14 milhões por mês. Dali para baixo, numa faixa, eu vou conseguir fazer ele ser clube de libertadores. Ou ele vai ser de Sul-Americana, ou ele vai ser de ficar na Série A, ou ele não vai ter jeito, ele vai cair para a Série B. Então, o cara que está caindo para a Série B, ele não sabe disso, ele não está trabalhando com isso. Ele simplesmente caiu. Mas o cara que trabalha com isso, ele sabe enxergar. O diferente é ele ser o Grêmio, por exemplo, que de repente tem o orçamento, tem o assunto e acontece... É inexplicável. Aí tem a parte inexplicável e tem a parte também de problema de gestão. Não só gestão financeira, mas gestão de pessoas, né? Sim. Que faz parte do negócio, óbvio. Mas, por exemplo, você não acha que o... Eu acho do caralho o modelo do Red Bull, tá? Assim, eu acho foda. Mas você não acha que ele só dá certo porque é um time pequeno? Então, imagina a gente pegar o mesmo modelo que o Red Bull implementa e pegar no time de massa. Na época que o Red Bull foi feito, que o Bragantino foi feito, sem dúvida nenhuma. Hoje, com a SAF, já não seria assim. Na época que ele foi feito, foi feito quase a revelia, né? Quase uma coisa meio extemporânea, assim, em termos de legislação, né? Agora que foi aprovada a legislação, tanto que o clube, o Bragantino, continua sendo o Bragantino. O modelo que o Bragantino fez com o Red Bull é muito parecido com o modelo da Leila no Palmeiras, que é eu boto uma grana aí e eu vou fazer a gestão desse negócio, certo? Porque a grana é minha, mas ela não é dona do Palmeiras, por enquanto, né? Ela não é dona do Palmeiras. Ela só fez um contrato que é eu boto cento e tantos milhões por ano, então eu vou tomar a decisão sobre que jogador contrata, quem não contrata, quem é o treinador e tal. Vou fazer a gestão desse meu dinheiro que eu estou botando aí. Se você topar, topou, senão eu pego o meu dinheiro e vou embora. O Bragantino, a maneira como eles fizeram esse modelo parecido com o SAF, sem ser SAF, porque não era legalizado ainda, foi essa daí. A Red Bull chegou com um projeto e falou, eu tomo conta da gestão desse negócio, se você, né, eu boto essa grana aqui, se você permitir que eu tome conta desse negócio. Então, o acordo é um acordo informal, digamos assim, é um acordo informal ainda. Então, na época que ele foi feito, só poderia ser feito com um clube pequeno, porque é um clube que estava, tipo, vem, me beija, entendeu? Eu não tenho mais nada. Hoje, com o SAF, porra, eu, como Vascaíno, adoraria que o Red Bull viesse comprar o Vasco. Aliás, tudo isso que você está falando é para se alguém de Red Bull ouvir. Alô, Red Bull. O foco mais não é nem de estruturação de SAF, porque eles não são SAF, mas, por exemplo, um dos principais objetivos do Bragantino é ganhar dinheiro com venda de jogadores, formação de jogadores. Por mais que, sim, tenha um projeto de crescimento, mas o nosso... Eu não acho que eles sejam isso daí hoje, eu acho que eles estão fazendo... Você pegar o Flamengo, o Flamengo hoje é o clube mais bem gerido do futebol brasileiro, certo? E, infelizmente, essa é a verdade. E, porra, no mundo do futebol, hoje, os caras que são gestores de futebol, eles sabem que tem que ter o sangue frio para... E o cara já no orçamento, no início do ano, ele já tem um número X que ele precisa ter de objetivo de venda de jogador. Então, não adianta ficar com apego de torcedor, mas esse daí é querido da torcida e tal. Não interessa. Eu tenho que vender 80 milhões de reais por ano de jogador. Então, vai ser um garoto da base que está todo mundo apaixonado, ou vai ser um cara mais coroa que estava se doando pelo clube, mas eu vou ter que mandar embora porque não dá mais para pagar o salário dele. Já comecei o ano sabendo disso. Ou tem um passe que eu tenho em sociedade com outro clube, eu vou vender a minha metade com o cara. Mas eu tenho que fazer esse negócio. Então, o Bragantino, que para mim é o contrário, o que você está dizendo. Ele é mais uma prova da boa gestão do Bragantino. faz parte dessa troca e poder comprar jogador novo e vender jogador que ele sente que do ponto de vista de performance e tudo mais chegou no ápice. Então, ele está no melhor preço de venda agora ou ele já tem declínio que eu tenho que vender mesmo porque ele não está servindo mais tecnicamente. Então, são as duas coisas, a visão financeira e a visão desportiva. E um clube grande hoje, bem gerido, ele trabalha dessa maneira. O paralelo que eu faço é porque o Palmeiras faz algo próximo. Próximo assim. Todas as contratações que a gente vem fazendo é de jovens da base. É, porque eu estou envolvido. Eu contrato também. Você está decidindo também? Para fazer isso. Só que em compensação, a gente não trouxe ninguém de nome. Diferente do Flamengo, que vai atrás de mais medalhões. E assim, por mais que a gente está ganhando pelo menos um título a cada um ano, cara, a torcida enche o saco porque quer alguém de nome. É, o Palmeiras ficou, nesse sentido, um pouco parecido com o São Paulo. Vende muito bem, mas não compra nada. O São Paulo ficou muito famoso durante um tempo por isso daí. É um clube que vende muito bem. Vende muito e vende muito bem. Só que não tem as reposições que precisariam vir. Ou seja, é um clube que está precisando muito mais gerar caixa do que pensar e planejar e fazer dessa geração de caixa um investimento para ir buscar mais lá na frente. Que é o que eu estou dizendo. A diferença entre você fazer lucro ou fazer lucro entendendo que eu vou, eu crescendo e ganhando título, eu vou fazendo mais lucro ainda. Sim, sim. Mas é uma questão de momento do clube, acredito. Quer dizer, no caso de São Paulo, é porque o São Paulo gastou muito durante muito tempo e agora está muito mais pagando do que conseguindo lucrar. que eu vou fazer lucro ainda. Então, eu vou fazer lucro ainda. Então, eu vou fazer lucro ainda. que eu vou fazer lucro ainda.